Mano, o Johan explanou o Gudvito, então meus seguidores, espiões demais já mandaram pra mim vamos saber se a história do pão de alho é ou não é real e o real motivo do porquê ele saiu aí da integral médica então vamos ver o que ele tem pra falar, pra quem não sabe, o Johan já treinou o Gudvito e pelo que eu entendi, ele não teve muita paciência com o Russo não e falou assim mano, tchau, não dá pra treinar você não, então vamos ver o que tem de lado obscuro aí nessa vida do nosso russo favorito e já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora ver aqui o que aconteceu no podcast ontem lá do Renato Cariani lembrando que essa é a sala nova, não cheguei a fazer essa estreia dessa sala nova aí mas vamos ver aí o que eles falaram aí, vamos lá mais ou menos aqui, então vamos deixar rodando aí não, nós usamos o tradutor, mas ele é muito gente fina, mas eu quero ver ele, ele tem um pouquinho de dificuldade na dieta é, tá, eu conheço ele pão de alho o Júlio tá vendo meu canal, hein, o Renato a gente conversou sobre isso lá no podcast também então vamos ver o que vai sair disso aí, eu ainda não assisti, tá gente, então vai ser a primeira vez aqui mesmo vamos ver o que vai dar isso aqui comer o pão de alho, ele gosta de pão de alho, ele parece, ele só queria comer o pão de alho fui no aniversário da minha mulher, ele tava convidado lá na minha casa tava ele, o Thiago Lintz, cada um com a mulher tinha mais um casal e tinha churrasco, né tava lá na preparação ele tava na preparação? foi na sua casa a história do pão de alho? foi na sua casa? então como é que foi essa história, vai não, não, não se você não quiser falar, não precisa falar não, eu posso falar, até ele falou, né ele tomava cerveja, né na preparação só na cerveja comeu o pão de alho acabou, mano, acabou então o shape do Gudevito então, mano, foi o shape do pão de alho mesmo, mano mas vamos ver aqui porque o pessoal tava falando que era migueque, não como é que ele ia chegar com aquele shape então, se ele tava furando a dieta então a genética do cara é mais impressionante ainda porque bebendo cerveja e comendo pão de alho ele chegou naquele shape, virou pró em cima do bico e eu considerando até com certa facilidade amendoim deu aquela cerveja, né na preparação só na cerveja comeu o pão de alho é bastante amendoim deu aquela e ainda tem o amendoim, mano carvada de respeito haja pão de alho pra segurar um homem desse tamanho mas é tudo bem, né é uma vez mas eu tenho certeza absoluta agora ele fechou com uma outra empresa eles vão dar todo o suporte pra ele até tem agora um outro treinador forte junto com ele tem ainda também o Fernando Marques quem vai ajudar tem o Fernando Marques no suporte Fernando Marques é referência em treino ele vai se ele aguentar a dieta até o final e agora ele tá no Crisaceto Crisaceto agora ele é Crisaceto o time tá forte o time tá forte o time tá forte eu acho que o Godovito é o cara que se ele trazer o condicionamento ele com certeza tá no Olimpia e provavelmente no top 10 concordo 100% com o Julio eu falei aqui o pessoal às vezes acha que a gente tá pagando pau e tal eu cara faz muito tempo que eu não vejo um cara com a linha do Godovito e eu falei exatamente isso que o Johan tá falando aqui cara se ele manter a dieta né se ele conseguir fazer a dieta 100% mano o shape que ele chegou né eu vou até abrir aqui o Instagram dele de novo porque às vezes gente vocês tem que entender também não é que eu sou repetitivo é que vocês tem que entender que às vezes tem gente que tá pegando o assunto agora então não tem o contexto às vezes a pessoa fica boiando ó esse aqui ele no off agora olha só que interessante o shape dele em off mano olha a linha desse cara ah o quadríceps dele mas é estranho mano é muito volume ele é muito novo cara se eu não me engano ele tem no máximo 25 anos não tenho certeza que é agora mas eu acho que é 24 ou 25 anos e o Chris Assetto já tá até comentando aqui nas fotos dele agora não tá mais com o Brandão né e eu queria mostrar pra vocês aqui o shape dele no palco comendo pão de alho cara então é um negócio absurdo cara porque o cara olha aqui o shape que ele apresentou cara esse aqui é o shape mano esse aqui é shape de atleta pro já ele simplesmente ele só pra quem não sabe né também ele era de outra federação e aí ele começou a competir na 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 NPC basicamente no primeiro show dele ele fez o primeiro show só pra pegar a classificação né no primeiro show que dá pro card ele já ganhou de atletas que tá aí ó ele ganhou do 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 bico no overall e ele ganhou também do Christian Figueiredo na categoria mais pesada ou seja de caras aí que tão anos já na batalha tentando pegar pro card cara ele chegou de primeiro e pegou então esse aqui é o shape dele comendo pão de alho então assim eu acho que esse cara tem potencial de ser Mr. Olympia mas igual eu falei gente há uma 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 um abismo entre potencial e chegar por exemplo o Ramon tem potencial pra ser Mr. Olympia mas ele tem que fazer a parada mano porque ali no top 5 top 10 do Olympia todo mundo tem genética boa então realmente o trabalho duro faz ah é bomba não mano ali todos estão tomando bomba vocês conseguem entender a regra do jogo por exemplo futebol quando ah o time perdeu porque começou a chover cara quando começou a chover chove pra todos Fórmula 1 a pista começou a chover chove pra todos né aqueles que tiveram a maior estratégia de troca de pneu não sei o que lá e tal bum ganha a competição atrasou uma hora ela atrasou pra todos vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? então quando você chega ali no topo do Mr. Olympia todos os top 10 em qualquer categoria tem acesso as melhores bombas GH Increlex é a melhor dieta se o cara tiver que comer salmão 10 vezes ao dia ele tem grana pra bancar isso porque igual eu falei quem tá no top 10 do Olympia tem bom patrocínio sim é graças a Deus né graças também ao trabalho cara que nós fazemos aqui os fãs também consumindo suplemento consumindo conteúdo isso tudo cara fomenta a indústria e garante que os caras que tão lá no topo tenham bons salários pra competir realmente em alto nível então ele tem potencial sim na minha opinião de um dia ser Mr. Olympia e figurar ali entre o top 5 igual o Júlio tá falando aqui que ele já tem potencial pra pra tá ali no top 10 concordo tipo já que meio que no na estreia dele do Olympia tipo repetiu o feito do Brandão né e e eu acho que ele consegue galgar posições ali mas igual eu falei existe um abismo entre ter potencial e fazer porque ali não tem ninguém brincando ali não tem história triste eu te garanto que você pegar qualquer um cara ali do top do topo do Olympia se ele quiser contar uma história triste dele ali ele consegue contar então a história triste não ganha campeonato 10 olha genética sobra sim porque ele tem estrutura tem força sim tem arredondamento muscular tem não tem pontos fracos assim falar nossa é muito pobre não ele acertar o condicionamento se ele acertar o condicionamento ele tem que ciclar esse pão de alho entendeu Julião dá uma ciclada no pão de alho você tem uma foto dele como pão de alho baixo pão de alho baixo mas ah Rudevitor ele sabe dá pra usar um pão de alho no carbo ah vai ter que usar falar pra ele usar um pão de alho no carbo o jogo que tá ganhando não se mexe né não Julião ele não fala o Rudevitor ele come pão ele fala o Rudevitor eu comi muito pão na minha carreira eu comi muito pão na dieta é Rudevitor até hoje antigamente tinha um pão aqui no Brasil eu ia falar pão de alho de novo tinha um pão aqui no Brasil Vicky Bold sem sal a gente usava ele pra fazer carbap eu particularmente na minha época de old school já fiz carbap com pão não me fazia bem porque eu percebia que o glúten me estufava já tinha problema com glúten eu não tenho problema com glúten mas eu acho que o excesso de glúten estufa entende eu prefiro um carbap assim com batata é o organismo mais refinado né Renato batata desde que não for Pringles o Renato Cariani tamo junto é mais refinado né cara não é refinado ai ai muito bom mas é isso aí então pessoal é o eu concordo com tudo que foi falado aqui então foi esclarecido né parece que o Gudivito furou mesmo a dieta mas voltando aqui né ele furando a dieta chegou com essa merda desse shape aqui existem rumores aí que o Ramon dá umas escapadas também mas ele tá no top 2 do Olímpia então quem pode pode né galera quem não pode bate palma que é o nosso caso aqui se eu comer barrinha o shape não vem não beleza pessoal vídeo recomendado pra vocês aqui link pra comprar os patrocinadores se inscrever no canal e se você tá assistindo esse vídeo antes de 21 da noite ó 21 da noite caralho tem live lá no canal Iron Talks daqui a pouquinho beleza toda terça-feira tem live lá eu, Kurt Rubens e Jason e Jason